Olá gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal da Anlu Gomes. Gente, eu vou estar mostrando aí pra vocês como que tá aqui em casa. Depois de tanto tempo, gente, eu vou mostrar pra vocês a mudança, a transformação que eu estou fazendo aqui na minha casa. E eu vou ter que narrar, gente, porque o começo desse vídeo eu perdi, não consigo mostrar pra vocês. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho. Tá vendo essa parte aí, gente, daqui da sala onde eu mostrei o tijolo? E agora eu tô mostrando essa porta aberta aí, que isso aí é o meu sofá. Gente, eu vou estar fazendo uma parede aí nesse pedaço aí, que vai dividir cozinha e sala. Aqui vai ser a sala, tá? Onde tá aqui esse sofá. Vou tirar tudo isso. Esse sofá vai ser vendido e vocês vão estar vendo aí. E, gente, vou fazer uma transformação, porque eu vou transformar essa casa numa kitnet. Ali vai ser fechada essa parede e vai ser fechada ali pra poder fazer uma casa ali, tá? E aqui vai ser outra casa. E aqui eu já tô começando a fazer aqui, gente, uma parede. Aqui esse buraco é pra passar o cano. E vou fazer uma boneca, gente, ali pra poder passar o cano. De água e o cano que vai sair a água da pia, tá bom? O cano de entrada e de água. E aqui, gente, vocês vão estar vendo aqui. Eu vou estar fazendo aqui. Eu ainda tô com o cabelo aqui, gente. Tô totalmente diferente desse visual aí. Agora eu tô com o meu cabelo trançado, viu? E agora, gente, eu vou estar fazendo uma paredinha aqui. E vocês vão estar acompanhando aí. E essa parede, gente, foi pra começar a parede que vai ser a divisória da sala e da cozinha. A nossa casa agora vai ser cozinha americana, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aí. Foi eu que comecei, mas quem terminou essa parede, gente, foi meu marido. Isso é coisa sempre de Lu, né? A gente sempre tenta começar a fazer as coisas. E eu levantei uma boa parte dessa parede. E depois ele pegou e resolveu fazer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mais pra frente vocês vão estar vendo aí. Então, gente, já fiz duas fiadas aqui de tijolo. Quase três. E tá assim. E agora... Falta pouco, né? Tive que rasgar esse pedaço aqui da parede pra poder segurar, né? Sustentar a parede ali. Porque tinha resistimento. E eu acho que vai ficar bom. Eu fiz um pouco de massa. Agora eu vou colocar água. Vou fazer a massa pra eu poder estar levantando um pouquinho mais essa parede. E logo mais pra frente, que eu já acabo de fazer. Vou subir. Entendeu? Então, gente. Dia seguinte por aqui. E a obra tá indo nesse pé, ó. Meu marido acabou de fazer essa parede aqui. E... Então, gente. Dia seguinte por aqui. E olha como é que tá andando muito essa obra. Eita. Meu marido tá ali, ó. Fazendo... Quebrou um pedacinho ali da parede. E vai levantar uma parede ali pra poder separar a casa. Aqui é a casa de número 1. Aqui é a casa número 2. E aqui é a loja que eu faço a lavanderia. E aqui nós vamos mexer também mais pra frente. E... É... Vou mostrar pra vocês aqui como tá sendo o andamento da casa de número 1. E como que vai ficar aqui, gente. Ali a parede já foi levantada. Não é? Graças a Deus. Ele tá mexendo ali. Gente, tem muita coisa pra fazer nessa casa. Meu Deus. É muita coisa mesmo. Ali, ó. Vai fechar essa porta aqui. Pra te dar lá pra outra casa. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto. Vou mostrar pra vocês o quarto da escola. É uma bagunça esse quarto. Então é isso, gente. Tá meio bagunçado. Mas vai ficar legal. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o quarto. Aqui vai ser a cozinha. Como é que já tá? Ali o banheiro. A paredinha que vai aqui. A pia vai vir aqui. Vai vir uma pedra aqui. E aqui a sala. Em cima. Vai ser todo embolsado aqui. Tá? E a pia vai vir aqui. Gente, tá chegando material lá fora, ó. Não sei se dá pra ver vocês agora. Vou atender aqui o pessoal do material. E já fechou essa parede aqui, meu esposo. Ih, tá ficando assim. Pera aí que eu vou lá atender. Já é o terceiro dia da obra. Olha como é que tá isso aqui. Teve que descascar a parede. Ai. Pra poder melhorar. Porque a parede tava torta. Olha isso, gente. Mas tive que ir lá comprar mais tubos, gente. A gente gasta. Mas é um gasto que vai ser necessário. Já começou a quebrar aqui, ó. Que é pra colocar o cano da água. Que é aqueles tubos ali que eu fui comprar agora. Mas vai valer a pena, gente. Vai tá assim. Tá aqui. No quarto. Eu não mexi em nada. Ainda tá do mesmo jeito. Eu limpei tudo isso ontem. Já tá tudo cheio de pedra de novo. Mas tá bom. Então, aí falta depois fechar essa parede aqui. Que é da outra casa. E banheiro normal. Só vou trocar só o piso. Então, bora lá. Vamos ver porque ele tá mexendo aqui. Vai embolsar essas paredes aqui. Essa e essa. E essa parede do outro lado também. E colocar pedra. E é isso. Gente, olha a porta. Quebrou uma folha da porta. Tá fazendo uma obra aqui. Vou tirar. O sofá quebrou. Ui. Virou mil por centímetros. Vou botar a folha daqui. Coisa que acontece, né? Ó, ficou meio. Ficou coisa da porta. Vamos lá. Os descalços da obra. Gente, olha só. Sujeirada. É um bolso. Esse aqui é daquela parede da entrada. Eu não mostrei. Fazendo. Olha na minha mão como é que tá. Tudo suja. E eu tô dando uma... Passando uma esponjinha molhada. Pra não rachar. Eu sei que muitos pedreiros vão falar aí, gente. Muita coisa. Mas... Já quero dizer, gente. Que eu não sou profissional de nada dessa área. Então... Tudo que vier a ser feito aqui. Eu tô fazendo. Mas sem... Conhecer nada dessa área, tá? Eu tô fazendo. Olha. Falta aquela parte toda ali de cima. Falta essa parte aqui todinha também. Ali eu tenho que fazer uma... Colocar um... Eu não sei se é boneca que fala ou se é vira assim. Sei lá. Pra esconder aquele cano ali. E eu fiz essa parede aqui, gente. Foi sábado. Que eu embolsei, né? Meu marido acabou de subir as paredes. A parede. E eu embolsei. Como eu não aguento embolsar tudo de uma vez. Embolsei essa. Parte embolsei essa. Ficou excelente, gente. Pensa no embolso bonito. Ele não rachou nada. Eu tenho um rachado nesse... Nesse embolso. Ficou top. Ele já fez aqui, ó. A instalação da água. E do esgoto da pia. Tá bom? Então, o próximo... É aquela lá que eu vou fazer amanhã. E vou fazer assim. E vou falando pra vocês como que eu tô fazendo. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tô muito cansada, gente. Olha a bagunça que eu tenho que limpar todinha ainda. Ainda ficou massa lá. Vou deixar aquela massa pra amanhã. Que ela tá ali. Então, tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau.